As dez praias que foram consideradas como impróprias no litoral sergipano estão em alerta desde a última quinta-feira As chuvas e as ligações clandestinas de esgoto são alguns fatores que provocam sujeira na água Devido ao período chuvoso, devido a esse período, ocorre um carreamento dos resíduos domésticos e sanitários jogando nas redes de águas pluviais que desemboca no rio e no mar As análises no litoral sergipano são feitas com frequência e desde a semana retrasada que as praias apresentam um alto índice de contaminação Geralmente os bares não tem tratamento de esgoto e geralmente são ligações clandestinas, como já falei e que é jogada no mar Isso contribui para a contaminação da água e aumento do número de coliformes Além do período chuvoso e das ligações clandestinas de esgoto outro fator que torna a praia imprópria é o mau uso do local por comerciantes e maístas que acabam deixando o lixo na areia da praia Esse turista acredita que o problema poderia ser amenizado com a instalação de lixeiras próximo à areia da praia Seria uma solução muito importante se colocassem umas tonéis lixeiras e que o povo pudesse pegar o lixo e jogar no chão e botar nas lixeiras distribuídas ao longo dos bares da praia Ou cada restaurante botar umas cestas para colocar o lixo Porque o povo não tem onde botar, ele não vai sair da praia para ir até a lata de lixo Como a nossa praia é longe, sair lá da praia e volta é difícil Então teria que dar mais possibilidade de botar o lixo direto na lixeira A mesma sugestão é dada por Lucineide, que chegou em Sergipe ontem e não tinha conhecimento da situação da praia Deveria ter algumas lixeiras na beirada da praia Porque justamente para a gente não ter essa dificuldade de ter que levar o lixo até lá em cima E ao mesmo tempo preservar a praia para ficar mais limpinha Já os comerciantes garantem que há limpeza no local Nossos estabelecimentos, todos eles têm tunel para recolhimento dos resíduos lixo E todas as manhãs e final de tarde nós retiramos todo o lixo que vem da praia O restante a insurbe faz no dia seguinte A gente faz o recolhimento dos lixos Quando a gente inicia o dia e no final do dia a gente faz a limpeza toda da praia Deixa tudo limpinho, tudo em ordem E o esgoto sempre corre para a bueira, boca de lobo E o égoto sempre corre para a bueira